E aí galera que assiste o meu canal, beleza? Galera, calma aí gente E aí galera, beleza? Filho de anjo jogando granny, granny e granny Deixa aqui né, não sou bobo Deixa aqui Deixa aqui mesmo Espera aí galera Deixa aqui, beleza? Ai ai E aí E aí E aí Galera, olha Caramba, vou ter que deixar pra cima Mas como a gente não é bobo Agora vamos deixar cair o foco E aí 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 Segura a bolsa E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Deus te abençoe. Deus te abençoe.